Sejam bem-vindos, Libriano aqui no nosso canal, estamos aqui num vídeo aqui falar das suas características, personalidade, também quais são os signos que você combina, viu? É novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilha nossos vídeos e ativa o sininho aí, viu? No final desse vídeo aqui também, na tela final aí, você vai ver as suas previsões aí, as suas previsões mais atualizadas aí do seu signo Libra. Os Librianos, com relação à profissão, os nativos do signo de Libra terão sucesso com a arte e as expressão. Isso sempre que não houver competição, viu? Adoram ser apreciados, pessoas de Libra são do tipo que idealizam passar toda a vida ao lado da pessoa amada. Librianos prezam pela felicidade dos que lhe rodeiam e muitas vezes esquecem de si mesmo, viu? Estão sempre se sacrificando para agradar a todos. Os Librianos têm como elemento o ar e são regidos pelo planeta vendo o símbolo do amor, viu? Os Librianos são representados pela balança. Os símbolos simbolizam a justiça e o equilíbrio, viu? Os Librianos analisam e estudam todas as opções para ter paz e harmonia. E por essa razão, muitos lhe julgam como indecisos e inconstantes. No amor aí, os Librianos pensam muito no amor, mas nem sempre com a paixão, viu? O amor de um Libriano é carregado de ideias que podem ser românticas, tudo o que torna uma relação perfeita. Vamos saber então com quem você combina aí, Libra. Você combina com gêmeos. É uma combinação interessante, viu? Os dois signos são ar e irão se entender em quase todos os assuntos. Você também combina Librianos aí com Sargitário. Aqui existe um relacionamento cheio de cumplicidade. Não esquecendo nunca os aspectos carnais que causam diferentes ambições, viu? Você também combina aí Libra com Aquário. Pode ter certos problemas, mas essa combinação tem tudo para dar certo. E Libra, você combina também com o seu signo, viu? Dedicação e equilíbrio são tudo o que os dois juntos terão. Com certeza irão passar por muitas dificuldades, mas ambos unidos e juntos tornaram a vida a dois feliz e fácil. Então, isso aí foi as características, personalidade e combinações. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like aí, Librianos.